Rafael, é o seguinte, eu estou tratando meu cabelo, só que os fios que se desenvolvem, ele é fino, ele é fraco, cresce devagar, né? Isso é um padrão muito predominante para quem está tratando calvície, né? Com inoxidil. Começa a desenvolver alguns fios ali, só que é muito fino. Aí, nesse vídeo que eu vou fazer, vou te orientar como você pode estar engrossando eles de maneira definitiva. Fala, meu querido, é o seguinte, muitos homens passam por situações quando estão com queda capilar. A primeira, não sabe para onde começar para tratar essa situação. A segunda, está cheio de produto em casa, que vê pela internet, ou qualquer outro canto, mas não sabe utilizar de maneira mais organizada. E o terceiro, aquele que já tentou de tudo. É o seguinte, se você tem interesse em ter resultados melhores conforme os alunos têm, que hoje somos mais de 3 mil alunos, clica no primeiro link na descrição aqui abaixo, que eu te mostro sem nenhum compromisso como funcionam as minhas avaliações. Mas é claro, pessoal, eu não posso continuar sem pedir o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje somos mais de mil vídeos postados aí no canal. E com o seu like, sua inscrição, nos ajuda, nos motiva a estar sempre trazendo conteúdo de valor aqui para você, que vai te orientar a acabar de vez, se você quer de cabelo, essa calvície, né? Que tanto te incomoda. E também o canal cresce, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo sai ganhando. Então eu conto com sua força e também com seu apoio. E fala pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Prazer, meu nome é Rafa Neves e hoje eu serei seu tricologista. É o seguinte, eu vou ler o comentário do Samuel Alves OK6IT. E ele comentou o seguinte, Rafael, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, eu tenho uma dúvida. É o que faz os cabelos nascerem mais grossos no tratamento? Os anti-DHTs como óleo de semente de abóbora e sal palmeto? Ou os multivitamínicos como o Pio Fuxo Turbinado e multivitamínico de A a Z? Eu sei que é uma pergunta absurdamente específica e vou trazer aqui para vocês de maneira bem clara para você compreender. O DHT, o hormônio responsável por estar afimando seu cabelo, ou seja, a ausência dele, a ausência dessa ação, faz com que seu cabelo volte a engrossar. Afinal, meu cabelo vai voltar a engrossar naturalmente? Em alguns casos sim e outros não, tá? E se você está utilizando algum anti-DHT, só conseguiu cessar a queda, mas o cabelo não cresce, não desenvolve, não engrossa, não fica denso, o que está acontecendo? Porque está faltando micronutrientes, como vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, para ser mais efetivo no tratamento e para te proporcionar mais resultados, o que vai engrossar o seu cabelo serão os micronutrientes, vitaminas, minerais e aminoácidos, os conhecidos como multivitamínicos e manipulados. Mas, se você não estiver tratando o DHT, esses multivitamínicos não farão efeitos no tratamento. Por isso que você entra com o anti-DHT, como o óleo de semente de abóbora, ou o salpamento, aí você otimiza com o multivitamínicos para acelerar, engrossar e fortalecer. Pois os fatores principais de benefícios que anti-DHT naturais proporciona é cessar a queda, mas o cabelo não se desenvolve como deveria, porque o DHT deixa sequelas aí no folículo. O cabelo não cresce bem, a fase de nágena é reduzida, que afasta o cabelo, fase de telógenas muito longa, enfim, é péssimo, o ciclo capilar fica todo desregulado. Então, se for para nascer mais grosso no tratamento, são os multivitamínicos, mas isso vai fazer efeito se tiver ação dos anti-DHTs. Espero que tenha ficado claro. Rafael, entre óleo de semente de abóbora e salpamento, qual o melhor dos dois, já que eles têm ação parecidas, idênticas, né? Porque os dois têm beta-cetesterol. O óleo de semente de abóbora, ele se torna melhor na grande maioria dos casos, porque nele, além de inibir o DHT, ele consegue acelerar, engrossar e fortalecer, devido às vitaminas e minerais que nesse óleo possui. Por isso que o feedback maior que eu recebo. Rafael, eu comecei a utilizar óleo de semente de abóbora e meus resultados foram melhores na redução da queda. Então, o óleo de semente de abóbora é um ponto positivo. Lembrando que o da marca é como é da marca Chiba e o link vai estar aqui embaixo para você aderir, ok? Rafael, o que é o Pio Fuxo Turbinado e o que é esse multivitamínico de AZ? Vou te explicar. No multivitamínico de AZ, na grande maioria dos casos que vêm em farmácias, em sites e por aí vai, são apenas vitaminas e minerais. No Pio Fuxo Turbinado é uma fórmula bem padrão, que vem vitaminas, minerais e também vem aminoácidos. Então, os dois, utilizados em conjunto, vai te propostar um estado melhor no fator para acelerar, engrossar e fortalecer. Porém, eu vou te passar suplementos extras para turbinar ainda mais os seus resultados. Inicialmente, começo utilizando Pio Fuxo Turbinado e multivitamínico de AZ. Lembrando que o link desses multivitamínicos, vou deixando aqui embaixo para você aderir e não ter nenhum erro na hora da compra. Você vai utilizar Pio Fuxo Turbinado e multivitamínico de AZ, em conjunto, vai somar com o ômega 3 e, se possível, uma vitamina C. Os quatro em conjunto, ok? Aí você, dessa forma, o seu cabelo vai engrossar absurdamente, vai acelerar e vai fortalecer, tá? Esse é o combo de benefícios que esse combo pode proporcionar. E dentro de 30 dias, depois que estiver utilizando isso aí, estiver bem aliado com o seu tratamento, estiver com uma dieta bacana, comendo pence, emocional ok, bebendo muita água, dormindo, esse César citando, aí você pode otimizar ainda mais sem nenhum problema. Aí você otimiza com o que? Exatamente, com a vitamina B5, conhecida como ácido pantotênico. Aí você adiciona com o seu tratamento e também, se quiser adicionar também, no caso, seria... Ai meu Deus, saiu da mente aqui. Seria glutamina, adicionando glutamina aí, que é top também. Aí você vai adicionar vitamina B5, glutamina e, se possível, colágeno. Aí dá grau, tá? Aí seu cabelo cresce absolutamente, perfeito? E vai acelerar e fortalecer tudo junto, ok? Faz essa pontuação de 3 pontos ao mesmo tempo aí, que é top de ler. Então, dessa forma, você consegue engrossar seu cabelo, mesmo que você não queira. Claro que, se você estiver fazendo um tratamento organizado, com suporte, tirando dúvidas para você, né? Com acompanhamento profissional que esteja, lhe orienta da melhor maneira, tá? Rafael, eu quero ter esse acompanhamento com você. Então, eu deixo o link embaixo das minhas avaliações no WhatsApp. Vou te avaliar, te passo o programa de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua situação atual. E, com isso, você vai aplicando dia após dia para o suporte que eu vou te dar, tirando dúvidas e dificuldades, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado pelo carinho. Então, se você gostou desse vídeo maravilhoso, deixa o like, se inscreve no canal, dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo. Então, é isso. Forte abraço. Fique nosso grande e maravilhoso modelo e tchau.